Bom, eu tava aqui jogando meu Block Street normalmente, como sempre, farmando, até porque eu tenho preguiça de pegar level max aqui. Sim, galera, até agora eu não peguei level max por preguiça. E também eu tô pegando aqui uma maestria na minha Leopard, que já faz três dias que eu ainda não peguei maestria nela e não peguei nada. Até que chegou uma certa notificação do Discord. Sim, galera, eu recebi uma notificação lá do Discord do Axiore, que era ele postando alguma coisa sobre a raça V4. Pra quem tá perdido aqui... Bom, eu vou explicar pra vocês. Tá surgindo vários e vários vídeos todos os dias aqui no YouTube de como despertar a raça V4, porque o Block Street atualizou faz mais de uma semana e ninguém, supostamente, ainda conseguiu despertar a sua raça V4. Na real, já teve algumas pessoas, como a Fer e outro youtuber que eu não lembro agora de cabeça. E também tem alguns vídeos vazando aí de pessoas despertando a raça. O Axiore falou que a maioria desses vídeos é fake, menos o da Fer, até porque a Fer não fez vídeo. Ela postou no Twitter que ela conseguiu despertar a raça dela. E quem ajudou foi o próprio Axiore, porque ele tava ajudando alguns youtubers a despertar a raça. E falou que só tinha uma coisa, tinha um porém. Ele ajuda você a despertar a raça, alguns youtubers grandes aí da comunidade gringa do Block Street. Porém, todo mundo tem que esperar ele a postar o vídeo de como pegar. Então, até agora, ninguém postou. E, bom, ele também é um ADM do jogo, então ele sabe muitas coisas. E ele falou que já tava cansado de tanto vídeo fake que tá vazando. Porque tá tendo muito vídeo e ele tá falando que, pô, todos os vídeos são fakes, que ninguém ainda puxou a alavanca, que ninguém ainda despertou a raça e etc. E ele falou que ia postar o vídeo. Mas ele falou isso já faz uns 3 dias, galera. Faz uns 3 ou 4 dias que já era pra ele ter postado o vídeo, até que ele postou uma publicação hoje no Discord dele. Sim, galera, ele fez uma publicação no Discord deles que eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Bom, hoje ele postou essa seguinte mensagem. V4 e um emoji de cocô. Ele falou, Are you guys still sick? Alguma coisa, se vocês ainda... Ó, tá, não vou ler em inglês até porque eu vou passar vergonha. Mas ele falou a seguinte coisa. Vocês ainda estão procurando como despertar a raça V4? O 1 é sim, o 2 é não. E bom, mais de 3... Nossa, 35 mil pessoas ainda não conseguiram despertar a raça. E aqui tá falando que 13 mil conseguiu. Eu acho que é mentira, eu acho que não teve 13 mil pessoas que conseguiu e etc. Ele falou assim que, bom, era pra ele já ter soltado o vídeo da raça V4, mas tem algo que tá fazendo ele evitar. Pra vocês não falar que eu tô mentindo em alguma coisa, eu vou traduzir essa mensagem pra vocês. Vou jogar aqui no Google Tradutor. Aqui tá a mensagem, ó. Vocês ainda estão procurando a maneira de puxar a alavanca e obter o despertar da raça V4? Isso daqui é erro, tá? Porque ele provavelmente usou alguma gíria. E aqui, tipo, o Google Tradutor não capta gíria. Aí tá 1 sim. Não, vou esperar que outra pessoa descubra. Praticamente isso. E eu me enganei. Tá falando que eu vou esperar que outra pessoa descubra. E não que a pessoa já tenha despertado. E por que ele perguntou isso? Pra quem não sabe, o Axiore prometeu que a pessoa que conseguisse despertar a raça, descobrir a maneira de como conseguir despertar a raça, ele vai dar 50 mil Robux pra essa pessoa. Então acho que é por isso que ele fez essa pergunta. Porque sim, mano. Se você descobrir como despertar a raça sozinho, você vai ganhar 50 mil Robux do Axiore. E agora eu vou traduzir a última mensagem que ele mandou. Eu também queria fazer um vídeo sobre a raça V4. Que é fazer sobre a V4. Mas algo estava me incomodando. Então eu hesitei. Todos os horários de pesquisa. Foi isso que ele falou. Eu não entendi dessa de todos os horários de pesquisa. O que eu entendi é que provavelmente ele tá procurando uma melhor hora de quando postar o vídeo. Ou que ele pode tá com preguiça também, né, mano? Ele tá cansado. Bom, o próprio Axiore falou que ele tava cansado de todas as pessoas fazer vídeo fake, enganar outras pessoas e etc. Mas eu vou dar a minha opinião. Eu acho que se ele demorar muito, se ele demorar muito mesmo, alguma das pessoas que ele ajudou a despertar a raça pode acabar soltando esse vídeo. E se isso acontecer, pode dar tipo uma grande briga na comunidade de BloxFoot. Tipo, tem uma grande briga na Comu. Ou também pode ser marketing. Ele pode tá fazendo um spam marketing pra também surgir uma briga e acabar, tipo, crescendo o canal das duas pessoas, dando ponto de vista e etc. Isso é uma das minhas teorias. Eu acho que não, não vai acontecer. Pra mandar bem real, eu acho que isso é muito improvável. Mas também tem um lado, assim, meu, falando que isso também pode acontecer. Que pode ser uma jogada de marketing. E também tem outra coisa que eu também acho. Tudo isso tá fazendo o canal do Axiore crescer muito, muito mesmo. Porque quando o update chegou, se eu não me engano, ele tinha 930 mil inscritos. E ele já tá com 970 mil. E ontem o vídeo tava com 960 mil inscritos. Então a minha teoria é, ele pode tá esperando chegar a bater 1 milhão de inscritos pra soltar o vídeo. Posso tá errado? Posso, mas também é uma das minhas teorias. Bom, e agora eu vou perguntar a opinião de vocês, galera. Porque tá fazendo várias coisas. Eu acho que já demorou muito, tá ligado? Mandando bem a opinião. Porque, tipo, faz muito tempo já e ninguém descobriu nada. E, bom, eu acho que é a coisa mais demorada que teve desde que o BloxFoot lançou. Acho que nunca teve tanto mistério assim. Algumas pessoas tão falando que é falso, que ainda não tem despertado a raça e que as pessoas tão usando disso, tipo, pra fazer view e pra farmar também, pra crescer a comunidade do BloxFoot. Até porque, pô, 900 mil jogadores jogando BloxFoot, tá ligado? Acho que quando despertar a raça não vai ter 900 mil. Posso tá errado. Tem algumas pessoas que falaram que é falso e que, tipo, vai ter um mini update pra realmente colocar, tipo, como despertar as raças, etc. Que esse negócio da alavanca é algum bug. E tem outras pessoas falando que realmente ninguém sabe. Tem outras pessoas que falaram que realmente ninguém sabe. E tem outras pessoas que também tão falando que pode ser uma trollagem do Axiore junto com os ADMs do jogo. Eu realmente não sei, galera. Eu não sei. Eu tô mais fazendo esse vídeo pra passar a informação pra vocês. Porque, tipo, eu acho que eu, como youtuber aqui, eu tenho que passar a informação aqui pra vocês. E eu tô só tentando passar as informações. Eu tô meio perdido. Tipo, as minhas teorias é bem idiota. Como eu já falei, as duas mais cedo. E, bom, comenta aí o que vocês tão achando. Eu acho que logo, logo, o Axiore posta o vídeo. Eu chuto que até domingo ele vai postar um vídeo, alguma coisa, sobre a raça V4. Até domingo. Até porque já demorou muito, galera. Já demorou, tipo, muito. Já faz, tipo, muitos dias que o update chegou. E até agora, ninguém, assim, eu vi verdadeiramente conseguiu despertar a raça V4. Mas, na minha opinião, já teve pessoas que conseguiu despertar. Já teve, na minha opinião. Só que eu acho que não são youtubers. Tipo, deve ser só player mesmo, alguma coisa assim. Mas, eu acho impossível, tipo, do fundo do meu coração. Eu acho impossível, tipo, já ter passado quase duas semanas e ninguém ter conseguido descobrir sobre isso, tá ligado? Na minha opinião, isso daqui é impossível. E já deve ter, sim, pessoas que conseguem despertar a raça. Só que tá no anonimato. Porque, querendo ou não, tipo, nem todo mundo tem a fama. Ou, tipo, tem a influência de despertar a raça V4. E todo mundo ficar sabendo, tá ligado? Porque, pô, é quase todos os jogadores de Blocks Root querendo saber disso. É, tipo, é o mundo inteiro querendo saber disso. Todo mundo que joga Blocks Root ainda quer saber da raça V4. E eu acho que sim. Já teve pessoas que despertou. E eu quero perguntar pra vocês. Vocês acham que teve pessoas que despertou a raça V4? Ou não, tá ligado? Bom, é praticamente isso. Esse daqui foi mais um vídeo aqui sobre a raça V4. Mais um aí pra completar no YouTube, pra completar no canal e etc. E se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal e deixem o like. E se querem mais informações sobre a raça V4 ou alguma coisa. Bom, comenta aí, tá ligado? Porque o comentário de vocês é bem importante. Como eu tô falando, tô chegando na comunidade agora do Roblox e do Blocks Root. Então o apoio de vocês é bem importante pro crescimento do meu canal. E até mesmo pra mim, tá ligado? Porque eu tô aprendendo agora como gravar Roblox. Mas é praticamente isso. Tamo junto. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.